E essa é a história de Yennefer. Rápido, há mais ocultistas a caminho. Nós nunca chegaremos a tempo de parar o ritual. Oh não, eles estão vindo. Meu maior medo chegou. Nós teremos que nos separar. Nós vamos segurá-los enquanto pudermos. Você deve parar o ritual antes que seja tarde demais. Corra, não há tempo a perder. Vá! Vá agora! Vá! Vá! Sua persistência me diverte Yennefer Mas com o mosquito você pousou na minha sopa E agora que você insiste em beber a minha sopa Eu não tenho outra escolha a não ser Desmatar Lâminas da Morte Eu escolho vocês Por uma fração de poder que você tem Eu te ofereço uma gota do meu próprio sangue Como sua visão se isenta a carne, píceras e ossos Eu te concedo a passagem A entidade do desconhecido E aí E aí Oi garotas Eu sinto seu desejo Você me convocou aqui neste reino Em nome de Scrum Aquele que percorre todos os reinos Nós ajudamos diante da sua grandiosidade Gizi 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 Eu não lembro este lugar sagrado Ai caramba, e Jennifer novamente? Hoje abramos de força para acabar com esta pariga Corre na mulher, vem aqui Corre na mulher, vem aqui Corre na mulher